A gente vai saber como é que andam as pinturas de muro. No começo era coisa de um partido só, mas acontece que agora todo mundo descobriu e os painéis artísticos se transformaram muito mais na concorrência por espaço que qualquer outra coisa. E, Olinda, como é que fica nessa história? Aqui eu moro desde 1910. Eu nasci ali, em Bernardo Vieira de Melão, onde ele deu o grito. Antigamente não existia isso? Não, senhora. Na minha época, eu pintei muito o muro, mas também depende do artista. Tudo foi eu que comecei. Eu deixava Olinda todinha pintada. Quando é uma cidade patrimônio da humanidade, devia ter uma preservação muito melhor do que essas igaratujas aí pela parede. Tem parede que não tem nada e não se compreende nada, que ninguém sabe mesmo o que é que está escrito em pintura. Tudo isso são coisas que são desnecessárias para a política. Agora, existe também uma causa que eles se aproveitam, porque os proprietários dos imóveis consentem, consentem fazer a garatuja. Isso é a custa de uma certa propina. Quando eu venho pintando um negócio aqui é porque eu estou legal. Só pinto no consentimento. E nem tampouco, eu gosto de sujar muito parede, sabe? E aí, meu amigo, você está pintando muito o muro? Um pouquinho, eu quero... mais ou menos. Para ganhar uma grana ou porque acha que a Olinda vai ficar mais bonita ou para fazer o que o candidato manda? Para ganhar uma grana. Para ganhar uma grana, você concorda com ele? É o caso dele. E o seu caso? No meu caso não é só ganhar uma grana. É só as duas coisas, né? Música 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 Música